Olá amigos internautas, esse é o seu podcast da Monteiro TV. A partir de agora você fica muito bem informado de forma dinâmica e objetiva. Hoje, uma segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. A previsão do tempo para hoje em Monteiro é de tempo bom com períodos nublados, temperaturas mínimas de 19 e máximas de 31 graus. E as inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira. Os interessados em participar do certame, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, terão até o próximo dia 16 de junho para fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga no máximo até o dia 21 de junho. E quatro atrações do sertanejo e do forró de vaquejada fizeram o público cantar e dançar os hits do momento no Parque do Povo neste domingo. O primeiro domingo, dos 40 anos do maior São João do Mundo, levou 50 mil pessoas para o Parque do Povo, que precisou novamente fechar os portões após atingir lotação máxima de público. Mais uma noite em que todos os presentes aprovaram a festa. Na Arena Show, Lucas Aboiador, Forrozão Carcará, Henri Freitas e a dupla Iguinho e Lulinha realizaram shows animados e cheios de carinho com Campina Grande. E a narradora Renata Silveira, da Rede Globo, foi alvo de ofensas nas redes sociais. A locutora global foi chamada de Projeto de Lixo, Vadia e Feia, entre outros xingamentos que foram proferidos por um perfil no Instagram. Em sua conta no Twitter, Renata divulgou o print da mensagem e pediu ajuda para denunciar a conta identificada como Pedro José. Quem puder ajudar a denunciar, eu agradeço. Dia de sábado e esse ódio todo no coração. A narradora foi a responsável por comandar a transmissão do clássico entre Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acabou com a vitória do Galo pelo placar de 1x0 com um gol do paraibano Hulk. Já o Palmeiras não deu qualquer margem para surpresas e venceu o Lanterna Curitiba por 3x1 na noite deste domingo, jogando em casa pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Sem sustos, o Verdão construiu o placar com gols de Arthur e Rony, que marcou duas vezes, encerrando uma série de três empates consecutivos na competição. O time de Abel Ferreira cola no líder Botafogo, que perdeu no sábado para o Atlético Paranaense e viu a sua vantagem diminuir para apenas dois pontos. E termina aqui o seu podcast da Monteiro TV. Continue bem informado acessando nosso site www.monteirotv.com.br Acompanhe também a nossa programação especial neste mês de junho através do YouTube arroba Monteiro TV Oficial. Estamos ainda no Instagram e no Facebook Monteiro TV Oficial. Um grande abraço, até amanhã.